Bom dia, bom, agora são 10 horas e 37 minutos e eu tô deitado ainda e olha, eu prometi pra mim mesmo que hoje eu ia acordar cedo, fazer as minhas coisas, mas eu não consegui, eu até consegui acordar cedo, dormi de novo, acordei relativamente cedo de novo porque 7h30 já tava online nas redes sociais, postando coisa e blá 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 e tô deitado ainda, preciso parar de procrastinar e levantar, aparentemente hoje tá um dia acho que ensolarado porque eu comecei a sentir calor aqui, de manhãzinha tava bem frio, é tanto que eu tô com dois cobertores, mas eu acho que agora já começou a fazer calor, então vou abrir a janela pra poder ver o dia, aí não alcanço, hoje eu tô em casa de bobeira, não tenho nenhum compromisso marcado, então vou agendar o dia pra organizar as minhas coisas, tem um avião passando ali, eu preciso levantar e tomar café, eu não sei se eu tomo um banho primeiro pra tirar essa caca, eu tô com uma dorzinha de dente, eu tive uma manutenção severa no aparelho e o meu dente tá muito afastado um do outro, só mês que vem que vai ter a manutenção pra poder juntar, então se imagina a dor que eu tive pra poder afastar esse dente, agora vai ser pior pra poder juntar eles, eu tô amando essa estética aqui do meu quarto, com plantinha e tal, vocês não tem ideia, pra quem me acompanhava nos vlogs mais antigos aí sabe que eu morava numa casa que só por Deus, é, eu acordei cedo hoje, eu peguei o notebook, eu ia colocar The Office pra me assistir, mas, ai, fiquei que preguiça, eu tô maratona no The Office, gente, essa série é muito boa, tem me dado muita, tem tirado alegria, sabe, você dá aqueles risinhos assistindo uma série, assim, pra mim é bom, do mais em dias que eu estou meio triste, e é isso, eu preciso tomar um banho, lavar o cabelo, fazer uma hidratação nele, as pontas estão meio, não sei, não tá tão feio assim, mas, vou me hidratar, né. Gente, meu quarto é uma bagunça, tem bolsa, roupa, pente espalhado por todo canto, eu marquei de ir na academia hoje com uma amiga minha, já faz uns belos de quase três meses que eu não vou, é, pra academia, e eu tava querendo voltar, não vou mentir, eu acho que seria legal pra mim, eu vou ver, é uma academia de bairro aqui perto, bem pequenininha, eu vou ver se, se eu consigo, também preciso ir no mercado hoje, vocês vão me acompanhar, já terminei de arrumar meu quarto todinha, assim, falta varrer ainda, mas tá arrumado, parei aqui pra escutar o álbum All My Diamonds de Aurora, fazia muito tempo que eu não escutava, e desde 2016, 2015, eu acho, é um dos meus álbuns favoritos, e eu parei agora pra fazer uma retrospectiva e escutar ele de volta, nossa, a iluminação tá péssima aqui, né. A iluminação deve estar horrível agora, porque eu tentei colocar o tripé da ring light aqui, e mesmo com a ring light ligada à iluminação, ainda tá ruim. Eu vou fazer café agora, gente, essa cafeteira minha é bem antiguinha, foi quando eu comecei a morar sozinho, já faz quase quatro anos que eu tenho ela por aí, e o torno dela, que é essa parte aqui, tá rasgada, né, tipo uma telinha que tem, aí eu tô tendo que usar filtro de papel pra colocar sim, eu guardo o pó de café dentro da geladeira, eu sei que tem gente que não faz isso, mas pra mim funciona cheguei agora da academia, estou pingando suor, exausto, fazia dois meses que eu não ia pra academia, voltei, foi legal, eu acho que eu tava precisando, e, nossa, tô muito cansado, gente. Eu vou tomar um banho agora, tô querendo testar esse shampoo da Mentos, tá dando o que falar esse shampoo, então eu vou testar, e de condicionador eu vou usar o Allsoft da Redken, vai ter resenha detalhada lá no meu perfil do TikTok, então quem quiser assistir, vai lá. É isso. Oi! Bom, pessoal, eu tô aqui, nossa, o espelho tá sujo, mas no geral vocês vão ver normalmente esse espelho sujo, porque eu tenho, acho que uma coisa que eu tenho mais preguiça de fazer aqui na casa, além de varrer ela, é limpar esse espelho que vive assim, mas ok. Eu quero trocar o forro da cama hoje, eu tô pensando em colocar tudo preto e as fronhas brancas, eu acho que vai ficar legal. Eu tava tentando dar uma arrumada aqui, é, entrou alguns... Entrou alguns perfumes novos pra minha penteadeira, eu queria fazer vídeo, provavelmente eu vou fazer vídeo na outra rede. Eu já fiz vídeos da diferença entre o Scandal tradicional e o Scandal da Dream, né, que é da Brand Collections, aí tem o Brand Collection Dream e o Brand Collection tradicional. Então, já vai, já tem resenha lá no meu perfil do Teco Teco. Eu vou pedir uma coisa aqui que eu nunca peço. Eu queria muito que vocês deixassem o like nesse vídeo e que vocês também me seguissem. Eu sei que tem muita gente aqui que assiste os vídeos e, tipo, não é nem inscrito no canal ou, sei lá, nem dá like. É neutro, mas... O canal tá crescendo agora e eu gostaria muito de chegar a mil inscritos e blá blá blá, pra conseguir monetizar aqui e... Poder trazer mais conteúdo, mais coisas pra vocês. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem aí, sei lá, copia o link do vídeo e manda pra algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Eu acho que vai me ajudar bastante. Eu aprendi uma dica um tempinho atrás pra quem tem lençol preto e blá blá blá. Esse de tirar pelinho de roupa, ó. Ó. Ele também serve pro lençol. Eu não sabia. Ó. O lençol fica cheio de coisinha. Aí você vai passando e... Vai saindo tudo. É... Aqui tá bem complicado, assim, porque meu coelho esses dias tem vindo pra cá. E vocês sabem que eu tenho um coelhinho, né, de estimação. E... É isso. Aí eu vou passando aqui. É tipo de veludo esse... Não é um lençol. É... Uma manta. Mas pra mim saiu mais econômico comprar uma manta preta do que comprar um lençol preto, gente. Sai passando. E o que tem pra grudar, ele vai grudando. Obviamente esse aqui já tá bem, ó. Esse aqui já tá completamente no final. Aí tenho que trocar. Gente, eu tô no shopping agora. Eu tô odiando o look que eu tô. Eu vou ter que comprar uma camisa. Eu me perdi no meio da gravação do vlog. A última parte que vocês viram, eu tava no shopping. Eu esqueci de gravar. É... Eu fui no shopping com o look e, tipo assim, eu tava me sentindo feio. Sabe quando você coloca uma roupa, sai e depois não se sente tão bem com ela? Tava assim. Aí eu passei no... Na... Acho que foi C&A. E comprei essa camiseta aqui. Tá? Deixa eu posicionar o celular. Que ela é uma gola alta. É um tecido bem pesado. Que fica bem assim. Rende ao corpo. Eu achei ela bem bonita. E combinou completamente com a calça e o coturno que eu tava. Então, troquei ali na hora mesmo, lá na loja. E fiquei com esse look, assim. Bom, é isso. O vlog ficou bem curtinho. Várias coisinhas aleatórias. Mas era só pra atualizar vocês. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal. E vou tentar postar mais vlog esses dias. Tô tentando voltar aos poucos. Até isso, pessoal. Até a próxima.